Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Morte e Vida Severina, animação completo do canal Educação Documentários É... o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal Educação Documentários Que eles merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem aí pra gente, fechou rapaziada? Não sei nem se é ele, se é ele Eu só falo, tá rapaziada? Enfim, vou me inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like pra fortalecer Qualidade full, como sempre rapaziada, só vai ter 360p, não tem problema Bom, vamos lá então, é... mas antes, preciso mandar um salve, um salve pro Naufumi e o Atani E um salve pro Merami, membros alfa aqui do canal, muito obrigado meus queridos, tamo junto Eu tava pensando se eu ia trazer em live esse aqui ou não, mas eu resolvi trazer em off mesmo Vídeos a partir de uma hora e tal, eu trago em live, tá ligado? Enfim Ah... Acho que é isso Vamos lá então, 3, 2, 1 e play rapaziada Não sei do que se trata É uma animação, né? Então Vamos ver, Morte e Vida Severina Não conheço Não sei se é um anime, sei lá Enfim, é um documentário Tá no canal documentário, então Sei lá, vamos ver o que que é Vista, sei lá, só, tá Vista, sei lá 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 Fundação Joaquim Nabucco TV Escola Apresentam Morte e Vida Severina Cara, curioso, não sei o que que é, velho O meu nome é Severino, não tenho o outro de Pia Como há muitos Severinos que é santo de Romaria Dere então de mim chamar Severino de Maria Como há muitos Severinos com mãe chamada Maria Fiquei sendo o da Maria do Finado Zacarias Mas isso ainda diz pouco Eu não entendi Por causa de um coronel que se chamou Zacarias E que foi o mais antigo senhor dessa 6 Maria Como então dizer quem fala ora a vossa senhorias Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias Lá da Serra da Costela Limites da Paraíba Mas isso ainda diz pouco Se ao menos mais 5 havia Com o nome de Severino Filhos de tantas marias Mulheres de outros tantos Já afinados a carias Vivendo na mesma serra magra E ossuda em que eu vivia Caraca, o cara tá falando em forma de poesia, velho Ih, se for pra me captar mensagem Sou bem lerdo pra isso, velho Somos muitos Severinos Iguais em tudo na vida Na mesma cabeça grande Que a custa é que se equilibra No mesmo vento crescido Sobre as mesmas pernas finas E iguais também porque o sangue que usamos Tem pouca tinta E se somos Severinos Iguais em tudo na vida Morremos de morte igual Mesmo a morte Severina Que é a morte de que se morre De velhice antes dos 30 De emboscada antes dos 20 De fome um pouco por dia De fraqueza e de doença É que a morte Severina Ataca em qualquer idade E até gente não nascida Somos muitos Severinos Iguais em tudo e na cima A de abrandar estas pedras Suando-se muito em cima A de tentar despertar Terra sempre mais extinta A de querer arrancar Algum roçado da cinza Mas para que me conheçam melhor Vossas senhorias E melhor possam seguir A história da minha vida Passo a ser o Severino Que em vossa presença é migra Que a vossa presença é o que? A história da minha vida Passo a ser o Severino Que em vossa presença é migra É negra É isso né? Qualquer coisa Se eu não pegar alguma mensagem Rapaziada Vocês podem comentar aí Tá em tópicos Pode comentar podcast Que eu vou tá lendo tá? Ou algum vídeo Que vocês queiram que explica bem O que Enfim A quem estás carregando Irmãos das Almas Embrulhado nessa rede Dizem que eu saiba Há um defunto de nada Irmão das Almas Que há muitas horas Viaja a sua morada E sabeis quem era ele Irmão das Almas Sabeis como ele se chama Ou se chamavam Severino Lavrador Irmão das Almas Severino Lavrador Mas já não lavra E de onde que o estás trazendo Irmãos das Almas Onde foi que começou Vossa jornada Onde a caatinga é mais seca Irmão das Almas Onde uma terra Que não dá nem planta brava E foi morrida essa morte Irmãos das Almas Essa morte foi morrida Ou foi matada Até que não foi morrida Irmão das Almas Esta foi morte matada Numa emboscada E o que guardava A emboscada Irmãos das Almas E com que foi que o mataram Com faca ou bala Este foi morto De bala Irmão das Almas Mais garantida de bala Mais longevara E quem foi que o emboscou Irmãos das Almas Quem contra ele soltou A Sabe-bala Ali é difícil dizer Irmão das Almas Sempre há uma bala voando Desocupada E o que havia ele feito Irmãos das Almas E o que havia ele feito Contra tal pássaro Até uns hectares de terra Irmão das Almas De pedra e areia lavada Que cultivava Mas que roças que ele tinha Irmãos das Almas Que podia ele plantar Na pedra Nos magros lábios de areia Irmão das Almas Nos intervalos das pedras Plantava palha E era grande sua lavoura Irmãos das Almas Lavoura de muitas covas Tão cobiçada Tinha somente dez quadras Irmão das Almas Todas nos ombros da serra Nenhuma pássaro Mas então por que o mataram Irmãos das Almas Mas então por que o mataram Com espingarda Queria mais espalhar-se Irmão das Almas Queria voar mais livre Essa ave-bala E agora o que passará Irmãos das Almas O que é que acontecerá Contra a espingarda Mais campo tem para soltar Irmão das Almas Tem mais onde fazer voar As filhas-bala Aí tem algum significado O cara querendo tomar As terras do outro E onde o levais a enterrar Irmãos das Almas Com a semente do chumbo Que tem guardada Ao cemitério de Torres Irmão das Almas Que hoje se diz Toritama de madrugada E poderei ajudar Irmãos das Almas Vou passar por Toritama É minha estrada Bem que poderá ajudar Irmão das Almas É Irmão das Almas Quem ouve nossa chamada E um de nós Pode voltar Irmão das Almas Pode voltar daqui mesmo Para sua casa Vou eu que a viagem é longa Irmãos das Almas É muito longa A viagem E a serra é alta Mas sorte tem o defunto Irmãos das Almas Pois já não fará Na volta a caminhada Toritama não cai longe Irmão das Almas Seremos no campo santo De madrugada Partamos enquanto é noite Irmão das Almas Que é o melhor lençol dos mortos Noite fechada Agaita Agaita Antes de sair de casa Aprendi a ladainha Das vilas que vou passar Na minha longa descida Sei que há muitas vilas grandes Cidades que elas são ditas Sei que há simples arruado Sei que há vilas pequenininhas Todas formando um rosário Cujas contas fossem vilas Todas formando um rosário De que a estrada fosse a linha Devo rezar tal rosário Até o mar Onde termina Saltando de ponto em ponto Passando de vidro em vila Vejo agora Não é fácil seguir essa ladainha Entre uma conta e outra conta Entre uma e outra ave maria Há certas paragens brancas De planta e bicho vazias Vazia até de donos E onde o pé se descaminha Não desejo emaranhar O fio de minha linha Nem que se enrede No pelo irsuto Desta caatinga Pensei que seguindo o rio Eu jamais me perderia Ele é o caminho mais certo De todos o melhor dia Mas como segui-lo agora? Que interrompeu a descida Vejo que o capibaribe Como os rios lá de cima É tão pobre Que nem sempre Pode cumprir sua sina E no verão Também corta Com pernas Que não caminham Tá, e eu acho Que tem algum significado Que eu não consegui Pegar, velho Eu sou péssimo pra isso, velho É a seca Que ele se refere Será? Eu tenho que saber agora Qual a verdadeira via Entre essas que Escancaradas Frente a mim Se multiplicam Mas não vejo almas aqui Nem almas mortas Nem vivas Ouço somente a distância O que parece cantoria Será novena de santo? Será algum mês de maria? Quem sabe até uma festa Ou uma dança, não seria? Que a terra vai colher a mão O urubu remete à morte Quando passares em Jordão E os demônios te atalharem Perguntando o que é que levas Dizem que levas ceras Capuz e cordão Mais a virgem da conceição Finado severino Quando passares em Jordão E os demônios te atalharem Perguntando o que é que levas Dizem que levas somente Coisas de não Fome, sede e privação Finado severino Quando passares em Jordão E os demônios te atalharem Perguntando o que é que levas Dizem que coisas de não Poucas, leves Como o caixão que ainda deves Uma excelência Dizendo que a hora é a hora Ajunta os carregadores Que o corpo quer ir embora Duas excelências Dizendo que é a hora da plantação Ajunta os carregadores Que a terra vai colher a mão Finado severino Quando passares em Jordão O severino, né? Todo mundo se chama severino Ele passou lá perguntando O que levas, né? Lá assim Talvez você tenha a ver com aquilo E os demônios te atalharem Perguntando o que é que levas Dizem que levas Desde que estou retirando Só a morte Vejo ativa Só a morte De aparelho E às vezes até festiva Só a morte Tem encontrado Quem pensava Encontrar a vida E o pouco Que não foi morte Foi de vida severina Aquela vida Que é menos vivida Que defendida E é ainda mais severina Para o homem Que retira Penso agora Mas por que Parar aqui Eu não podia E como capivarido Interromperia ali Ao menos até que As águas de uma próxima invernia Me levem direto ao mar Ao refazer sua rotina Na verdade Por uns tempos Parar aqui Eu bem podia E retomar a viagem Quando vencesse a família Ou será que Aqui cortando agora Minha descida Já não poderei Seguir nunca mais Em minha vida Será que a água Destes poços É toda aqui Consumida Pelas roças Pelos bichos Pelo sol Com suas línguas Será que Quando chegar Ao rio Da nova invernia Um resto Da água Do antigo Sobrará Nos poços ainda Mas isso Depois verei Tempo há Para que descida Primeiro É preciso achar Um trabalho De que viva Vejo uma mulher Na janela Ali que se não É rica Parece remediada Ou dona De sua vida Vou saber Se de trabalho Poderá me dar notícia Muito bom dia Senhora Que nessa janela está Sabe dizer Se é possível Algum trabalho Encontrar Trabalho Aqui nunca Falta Quem sabe Trabalhar O que fazia O compadre Na sua terra De lá Pois sempre fui Lavrador Lavrador De terra Mar Não há espécie De terra Que eu não Possa cultivar Isso aqui Isso aqui de nada A mona A pita Pela seca faca Pela seca faca solar De uma casa De uma casa de purgar Tem algumas palavras Que eu não conheço Não sei o que quer dizer Tá ligado Aí Sei lá Também Atrapalha um pouco Para entender Tá ligado O significado Assim Cara Eu nunca fui bom Teve Já teve aulas de português Na época da escola Onde passavam poemas Para a gente Para a gente tentar decifrar Mas Eu sou péssimo Nisso Com a vinda das usinas De uma casa de purgar Com a vinda das usinas Há poucos engenhos já Nada mais o retirante Aprendeu a fazer lá Ali ninguém aprendeu Outro ofício Ou aprenderá Mas o sol De sol a sol Bem se aprende a suportar Mas isso então Será tudo Em que sabe trabalhar Vamos Diga retirante Outras coisas Saberá Deseja mesmo Saber o que eu Fazia por lá Comer Quando havia o que E havendo ou não Trabalhar Esta vida por aqui É coisa familiar Mas diga-me retirante Sabe benditos rezar Sabe cantar excelências Defuntos encomendar Sabe tirar ladainhas Sabe mortos enterrar Já velei muitos defuntos Na serra é coisa vulgar Mas nunca aprendi as redas Sei somente acompanhar Pois se o compadre soubesse Rezar Ou mesmo cantar Trabalhávamos aneias Que a freguesia Bem dar Agora se me permite Minha vez de perguntar Como a senhora Como é Pode manter o seu lar Vou explicar rapidamente Logo compreenderá Como aqui a morte é tanta Vivo de a morte ajudar E ainda se me permite Que lhe volte a perguntar É aqui uma profissão Trabalho tão singular É sim uma profissão E a melhor de quantas Sou de toda a região Rezadora titular E ainda se me permite Mais outra vez Indagar É boa essa profissão Em que a comadre O melhor está Tem um raio de muitas Léguas Vem gente aqui me chamar A verdade é que não pude Queixar-me ainda de azar E se pela última vez Me permite perguntar Não existe outro trabalho Para mim nesse lugar? Como aqui a morte é tanta Só é possível trabalhar Nessas profissões Que fazem da morte Oficial mazar Imagine Que outra gente De profissão similar Farmacêuticos Coveiros Doutor de anel no ar Remando contra a corrente Da gente que baixa o mar Retirantes às adensas Sobem do mar para cá Só os roçados da morte Compensam a que cultivar E cultivá-los é fácil Simples questão de plantar Não se precisa de limpa De adubar Nem de regar As estiagens e as pragas Fazem-nos mais prosperar E dão lucro imediato É preciso esperar pela colheita Recebe na hora mesma de semear Caraca velho Só fala Tem algo a ver É a morte e vida severina Né velho Assim Caraca Deve ser algo bem profundo Eu só tô imaginando assim Perdão quebrar o clima Mas o pessoal deve tá muito me xingando Caraca Como é que ele não pegou isso Cara eu sou péssimo rapaziada Sério mesmo E por isso até dá uma Quando a gente terminar Dá uma lida nos comentários Ver se alguém comentou Alguma coisa assim Bem me diziam que a terra se faz mais branda e macia Quando mais do litoral a viragem se aproxima Agora afinal cheguei nessa terra que diziam Como ela é uma terra doce para os pés e para a vista Os rios que correm aqui tem a água vitalícia Cacimbas por todo lado Cavando o chão Água mina Vejo agora que é verdade o que pensei Sem mentira Quem sabe se nesta terra não plantarei-me assim Não tenho medo de terra Cavei pedra toda a vida E para quem lutou a braço contra a pissarra da catinga Será fácil amansar esta aqui Tão feminina Mas não há visto ninguém Só folhas de cana fina Somente ali à distância Há aquele bueiro de usina Somente naquela vaga Um banguê velho em ruína Por onde andará a gente Que tantas canas cultiva? Fereando Que nesta terra tão fácil Tão doce e rica Não é preciso trabalhar todas as horas do dia Os dias todos do mês Os meses todos da vida De certo a gente daqui Jamais envelhece aos 30 Nem sabe da morte em vida Vida em morte severina E aquele cemitério ali Branco na verde colina De certo pouco funciona E poucas covas a minha O que é isso? Espera 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 O que é isso? 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 Mas se teu setor é comparado à estação central dos trens, o que dizer de Casa Amarela? Onde não para o vai e vem? Pode ser uma estação, mas não estação de trem. Será parada de ônibus, com filhas de mais de cem. Então por que não pedes, já que és de carreira e antigo, que te mandem pra Santo Amaro, que acha mais leve o serviço? Não creio que te mandassem para as belas avenidas, onde estão os endereços e o bairro da gente fina. Isso é, para o bairro dos usineiros, dos políticos, dos banqueiros e no tempo antigo dos banguezeiros. Hoje estes se enterram em carneiros. Bairro também dos industriais, dos membros das associações patronais e dos que foram mais horizontais nas profissões liberais. Difícil é que consigas aquele bairro logo de saída. Só pedi que me mandasse para as urbanizações discretas, com seus quarteirões apertados, com suas cômodas de pedra. Este é o bairro dos funcionários, inclusive extranumerários, contratados e mensalistas. Menos os tarefeiros e diaristas. Para lá vão os jornalistas, os escritores, os artistas. Ali vão também os bancários, as altas patentes dos comerciários. Os lojistas, os boticários, os localizados aeroviários e os de profissões liberais, que não se liberaram jamais. Também um bairro dessa gente, temos no de casa amarela. Cada um em seu escaninho, cada um em sua gaveta, com o nome aberto na lousa, quase sempre em letras pretas. Raras as letras douradas. Raras também as gorjetas. Gorjetas aqui também só da mesma gente rica, em cujo bairro não se pode trabalhar em mangas de camisa, onde se exige cap e faz engomada e limpa. Mas não foi pelas gorjetas não, que vim pedir remoção. É porque temos menos trabalho, que quero vir para Santo Amaro. Aqui ao menos há mais gente, para atender a freguesia, para botar a caixa cheia dentro da caixa vazia. E que disse o administrador, se é que te deu ouvido? Que quando apareça a ocasião, atenderá meu pedido? E do senhor administrador, isso foi tudo que arrancaste? No de casa amarela me deixou. Eita, pausa sem querer, rapaziada. E do senhor administrador, isso foi tudo que arrancaste? No de casa amarela me deixou, mas me mudou de arrabalde. E onde vais trabalhar agora? Qual subúrbio que te cabe? Passa para o dos industriários, que é também um dos ferroviários, de todos os rodoviários e praça de prédios comerciários. Passas para o dos operários, deixas o dos pobres vários, melhor. Não são tão contagiosos e são muito menos numerosos. É, deixa o subúrbio dos indigentes, onde se enterra toda essa gente que o rio afoga na pré-mar e sufoca na pachamar. É a gente sem instituto, gente de braços devolutos, são os que jamais usam luto e se enterram sem salvo condutos. É a gente dos enterros gratuitos e dos defuntos ininterruptos. É a gente retirante que vem do sertão, de longe. Desenrolam todo o barbante e chegam aqui na chante. E que então ao chegar não tem mais o que esperar. Não podem continuar, pois tem pela frente o mar. Não tem onde trabalhar e muito menos onde morar. E da maneira em que está, não vão ter onde se enterrar. Eu também antigamente fui do subúrbio dos indigentes. E uma coisa eu notei, que jamais entenderei. Essa gente do sertão, que desce para o litoral sem razão, fica vivendo no meio da lama, comendo os ciris que apanha. Pois bem, quando sua morte chega, temos de enterrá-los em terra seca. Na verdade, seria mais rápido e também muito mais barato, que os sacudissem de qualquer ponto dentro do rio e da morte. Aham, o rio daria mortalha e até um macio caixão de água e também o acompanhamento que levaria com passo lento. Aqui, 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 eu não vou saber explicar, mas estou pegando mais ou menos a ideia aqui, dessa parte aqui que está passando. O defunto ao enterro final, a ser feito no mar de sal. E não precisava dinheiro, e não precisava coveiro, e não precisava oração, e não precisava inscrição. Mas o que se vê não é isso. É sempre nosso serviço crescendo mais. Mas, cada dia, morre gente que nem vivia. E esse povo lá de Riba, de Pernambuco, da Paraíba, que vem buscar no Recife, poder morrer de velhice, encontra só aqui chegando, cemitérios esperando. Ah, não é viagem o que fazem vindo por essas caatingas, vagens. Aí está o seu ego. Vem, é seguindo o seu próprio inteiro. Vem, é seguindo o seu ego. Nunca esperei muita coisa, é preciso que eu repita. Sabia que no rosário de cidades e de vilas, e mesmo aqui no Recife, ao acabar minha descida, não seria diferente a vida de cada dia. Que sempre paz e inchadas, foices de corte, capina, ferros de cova, estrovengas, o meu braço esperaria. Mas que se esse não mudasse seu uso de toda vida, esperei, devo dizer, que ao menos aumentaria na quartinha a água, dentro da cuia farm, o algodãozinho da camisa, ou meu aluguel com a vida. E chegando, aprendo que nessa viagem que eu fazia, sem saber, desde o sertão, meu próprio enterro eu seguia. Só que devo ter chegado adiantado de uns dias. O enterro espera na porta. O morto ainda está com vida. A solução é apressar a morte a que se decida e pedir a este rio que vem também lá de cima, que me faça aquele enterro que o coveiro descreveu. Caixão macio de lama, mortalha macia e líquida, por hoje de baronesa junto com flores de aninha. E aquele acompanhamento de água que sempre desfila, que o rio aqui no Recife não seca, lá, toda. Seu José, mestre Carpino, que habita este lamaçal, sabe-me dizer se o rio a esta altura da val? Sabe-me dizer se é fundo esta água, grossa e carnal? Severino, retirante, jamais cruzei a nado. Quando a maré está cheia, vejo passar muitos barcos, barcaças, alvarengas, muitas de grande calado. Seu José, mestre Carpino, para cobrir corpo de homem não é preciso muita água. Basta que chegue ao abdômen, basta que tenha fundura igual ao de sua fome. Severino, retirante, pois não sei o que lhe conte. Sempre que cruzo este rio, costumo tomar a ponte. Quanto ao vazio do estômago, se cruza quando se come. Seu José, mestre Carpino, e quando o ponte não há, quando os vazios da fome não se tem com que cruzar. Quando estes rios sem água são grandes braços de marco. Severino, retirante, o meu amigo é bem moço. Sei que a miséria é malargo, não é como qualquer poço. Mas sei que para cruzá-la vale bem qualquer esforço. Seu José, mestre Carpino, e quando é fundo peral? Quando a força que morreu nem tem onde se enterrar. Porque ao puxão das águas não é melhor se entregar? Aqui eu acho que eu estou captando a mensagem, velho. Sobre dificuldade, né mano? Severino, retirante, o mar de nossa conversa precisa ser combatido sempre, de qualquer maneira. Porque senão ele alaga e devasta a terra inteira. Seu José, mestre Carpino, e em que nos faz diferença que como frieira se alastre, ou como rio na cheia, se acabamos naufragados num braço do mar miséria? Severino, retirante, muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás. Porque ao menos esse mar não pode adiantar-se mais. Seu José, mestre Carpino, e que diferença faz que esse oceano vazio cresça ou não seus cabedais? Se nenhuma ponte mesmo é de vencê-lo capaz? Seu José, mestre Carpino, que lhe pergunte, permita? Há muito no lamaçal apodrece a sua vida? Severino, retirante, sou de Nazaré da Mata, mas tanto lá como aqui, jamais me enfiaram nada. A vida de cada dia, cada dia hei de comprá-la. Seu José, mestre Carpino, e que interesse me indiga há nessa vida a retalho, que é cada dia adquirida? Espera poder um dia comprá-la em grandes partidas? Severino, retirante, não sei bem o que lhe diga. Não é que espere comprar em grosso de tais partidas, mas o que compra a retalho é de qualquer forma vida. Seu José, mestre Carpino, que diferença faria se em vez de continuar, tomasse a melhor saída? Caraca, eu acho que aqui vocês estão entendendo, né, velho? A de saltar, numa noite. Fora da ponte da vida. Compadre José, compadre José, compadre que na relva estás deitado, conversais e não sabês que vosso filho é chegado, estás aí conversando em vossa prosa entretida, não sabês que vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar seu primeiro grito? E estás aí conversando, pois sabês que ele é nascido? Todo o céu e a terra lhe cantam louvor. Foi por ele que a maré esta noite não baixou. Foi por ele que a maré fez parar o seu motor. A lama ficou coberta e o mau cheiro não voou. E a alfazema do sargaço, ácida desinfetante, veio varrer nossas ruas, enviada do mar distante. E a língua seca de esponja, que tem o vento terral, veio enxugar a umidade do encharcado lamaçal. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor, e cada casa se torna num mocambo sedutor. Cada casebre se torna num mocambo modelar, que tanto celebram os sociólogos do lugar. E a banda de maruins, que toda noite se ouvia, por causa dele esta noite, creio que não irradia. E este rio de água cega, ou baça, de comer terra, que jamais espelha o céu, hoje enfeitou-se de estrelas. Minha pobreza tal é que não trago presente grande. Trago para mãe caranguejos pescados por esses mangues. Mamando leite de lama, conservará nosso sangue. Minha pobreza tal é que coisa não posso ofertar. Somente o leite que tenho para meu filho amamentar. Aqui são todos irmãos de leite, de lama, de árvore. Minha pobreza tal é que não tenho presente melhor. Trago papel de jornal para lhe servir de cobertura. Cobrindo-se assim de letras, vai um dia ser doutor. Minha pobreza tal é que não tenho presente caro. Como não posso trazer um olho d'água de Lagoa do Prá, trago aqui água de Olinda, água da Bica do Guzara. Minha pobreza tal é que grande coisa não trago. Trago este canário da terra que canta corrido e vistado. Minha pobreza tal é que minha oferta não é rica. Trago daquela bolacha d'água que só em pau d'alho se fabricam. Minha pobreza tal é que melhor presente não tenho. Dou este boneco de barro de Severino de Tracunhaim. Minha pobreza tal é que pouco tenho que dar. Dou da pitu que o pintor Monteiro fabricava em gravatar. Trago abacaxi de Goiânia e de todo o estado rolete de cana. Ex-ostras chegadas agora, apanhadas no cais da aurora. Ex-tamarindos da jaqueira e jaca da tamarineira. Mangabas do cajueiro e cajus da mangabeira. Peixe pescado no passarinho, carne de boi dos peixinhos. Siris apanhados no lamaçal que há no avesso da rua imperial. Mangas compradas nos quintais ricos, do espinheiro e dos aflitos. Goiamuns dados pela gente pobre da Avenida Sul e da Avenida Norte. Atenção peço, senhores, para esta breve leitura. Somos ciganas do Egito, lemos a sorte futura. Vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida desse menino acabado de nascer. Aprenderá a engatinhar por aí com aratuz. Aprenderá a engatinhar na lama com goiamuns. E a correu ensinarão os anfíbios caranquejos. Pelo que será anfíbio como a gente daqui mesmo. Cedo aprenderá a caçar primeiro com as galinhas, que é catando pelo chão tudo o que cheira a comida. Depois aprenderá com outras espécies de bichos. Com os porcos nos monturos, com os cachorros no lixo. Vejo uns anos mais tarde, na ilha do Maruim, vestido negro de lama, voltar a pescar ciris. E vejo ainda maior, pelo imenso lamarão, fazendo dos dedos iscas para pescar camarão. Atenção, peço, senhores, também para a minha leitura. Também venho dos Egitos. Vou completar a figura. Outras coisas que estou vendo é necessário que eu diga. Não ficará a pescar de gererê toda a vida. Minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas. Não pensem que a vida dele há de ser sempre daninha. Enxergo daqui a planura, que é a vida do homem de ofício. Bem mais sadia que os mangues têm a ir embora precipícios. Não o vejo dentro dos mangues, vejo dentro de uma fábrica. Cista negro não é lama, é graxa de sua máquina. Coisa mais limpa que a lama do pescador de maré. Que vemos aqui vestido de lama da cara ao pé. E mais, para que não pensem que em sua vida tudo é triste, vejo coisa que o trabalho talvez até lhe conquiste. Que é mudar-se destes mangues daqui do Capibaribe para um mocambo melhor. Nos mangues do Beberipi. É, acho que eu peguei a essência, né? Assim, a primeira moça falou muito de dificuldade, né, velho? Pescando, lama-sal e tal. Aqui já é máquinas, graxas. Então, momento mais industrial, né, velho? Saindo um pouco de dificuldade, acredito eu, né? Mas, quem era, foi cheio de precipícios, ainda vão ter dificuldades, né? Alguns empencilhos no caminho. Já estão me ligando, cara. Meu Deus do céu, velho. Esses caras não param de ligar, velho. Eu tô gravando... Cara, na moral, essas empresas de celular... Meu celular caiu, foi lá pro... Ai, meu Deus do céu, velho. Só pra me atrapalhar. Enfim, rapaziada, peço perdão. Quebrou um pouquinho o clima aqui, mas já arrumei. De sua formosura, já venho dizer. É um menino magro, de muito peso não é. Mas tem o peso de homem, de obra, de vento e de mulher. De sua formosura, deixa ele que liga. É uma criança pálida, é uma criança franzida. Mas tem a marca de homem, marca de humana oficina. Sua formosura, deixa ele que cante. É um menino genzo, como todos os desses mangos. Mas a máquina de homem, já bate nele incessante. Sua formosura, eis aqui descrita. É uma criança pequena, em cleique e sete mesinha. Mas as mãos que criam coisas, nas suas já se adivinam. De sua formosura, deixa ele que liga. É belo como coqueiro, que vence a areia marinha. De sua formosura, deixa ele que liga. Belo como a veloz, contra o agrestes cinza. De sua formosura, deixa ele que liga. Belo como a palmatória, na catinga sem saliva. De sua formosura, deixa ele que liga. É tão belo como o fim, numa sala negativa. É tão belo como a soca que o canavial multiplica. Belo porque é uma porta, abrindo sem mais saídas. Belo como a última onda, que o fim do mar sempre adia. É tão belo como a zonca, em sua distância. Belo porque tem de novo a surpresa e a alegria. Belo como uma coisa nova, na prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova, inaugurando seu dia. Ou como o caderno novo, quando a gente o principia. E belo porque com o novo, todo o velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. Com oásis do deserto, com ventos a camarilha. Amém. 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 Se viria um reiterante. Deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia. Ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim, pequena explosão, como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, Franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida civil. A parte é a filha, você vê. Acabou? Caraca, velho. Miguel Falcão. Cara, eu não peguei muito da essência do que passou ali, tá rapaziada? Assim, sendo bem honesto com vocês, tá? Não vou mentir. Eu sou péssimo pra isso. Mas... Vou dar uma olhada nos comentários. A gente percebe que cresceu e amadureceu quando pesquiso essa animação por vontade própria. Ficou muito minha infância. Essa animação foi minha infância. Eu lembro de ter o DVD, assisti quase todo dia perto da TV para não perder nada. Pela trilha sonora e me causando arrepios toda vez que eu escutava. Sem entender nada o assunto. Entendido. Pelo botão, esse dia é pelo aniversão marcante. Diferente de tudo que eu já tinha visto na época. Eu já assisti quando o DVD arranhou e não... Cara, eu não peguei muito da essência, cara. Cara, fala muito da vida, né? Deixa eu ver aqui. Morte e Vida Severina em desenho animado é uma versão audiovisual da obra-prima de João Cabral de Melo Neto. Adaptada para os quadrinhos... Vou mostrar mais. Pelo cartunista Miguel Falcão. Preservando o texto original e a animação 3D da vida e movimentos aos personagens deste alto de Natal pernambucano. Publicado originalmente em 1956. Em preto e branco, fiel à espera do texto. Muito da hora, véi. Cara, praticamente fala da vida. Teve um momento ali que falou da... Assim... Quando ele conversa com o rapaz ali. Onde ele fala assim... Não é mais fácil deixar assim de lado e se jogar, tá ligado? Assim... Eu peguei essa mensagem... Quando ele... No primeiro diálogo dele com um velho ali, tá ligado? É que é nesse momento aqui, tá ligado? Então é sobre isso que retrata a obra, aparentemente. A dar valor à vida, mesmo nas dificuldades. É mais ou menos isso. Cara, eu nunca... Assim, pelo menos... Aparentemente essa animação fez parte da infância de muita gente. Eu, sinceramente, não conhecia, tá? N77 bem marcante. Cara, sinceramente... Eu não lembro, cara. Você achou algum comentário aqui que fala bastante sobre isso, né, velho? Pesado pra caramba. Pois é, eu tenho... Com certeza deve ser uma obra bem... Passar uma mensagem bem importante, assim... Profunda, mas... Não, tem gente também que não entendeu o que são... O que significa as paz andando sozinhas? Deu sendo... Por que o pessoal tá comentando que tá sendo obrigado a ver, velho? Tropo de quem tá vendo só por causa do resumo. Eu não entendi. Ah, peça da escola. Ah, esse bagulho aqui foi usado em escolas, né? Pra trabalho, esse negócio. Cara, bem... Cara, bem... Bem, assim... Deixa eu ver se tem... Eu vou até sair aqui e ver se tem algum vídeo que fala... Explica sobre isso aqui, rapaziada. Resumão... Tem um vídeo aqui. A gente pode até pesquisar, né? Ver um... Um vídeo sobre isso. Alguém explicando e tal. Pra gente pegar a essência. Eu, sinceramente, não peguei muita essência, tá, rapaziada? Mas, enfim... Vocês podem comentar que eu vou tá lendo, tá? Você... O que vocês têm a dizer. Bom... Mas é isso. É... Espero que tenham curtido. Comenta o que vocês acharam. Assim, achei... É porque, cara, assim... Eu não peguei tanto a essência, né, velho? Então, eu não sei dizer, assim... Achei profundo. Achei... Entendi alguns significados. Mas a maior parte deles não. Então... Fica difícil até de avaliar, né, velho? Assim, comenta aí o que vocês acharam, rapaziada. É... Lembrando... O link do vídeo original vai estar na descrição. Então, vão lá. Deixa um like. Se inscreva no canal Educação Documentários. Que... Eles... Ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente. Beleza, rapaziada? Aparentemente, marcou em face de muita gente. Eu, sinceramente, não conhecia. E tô interessado em pesquisar sobre o que... Quer dizer essa obra aqui, tá, rapaziada? Se eu, sinceramente, não peguei. Acho que seria bem interessante assistir em live mesmo, assim. Porque a gente dialoga, conversa e tal. A gente poderia entrar em alguns consensos. Mas, sinceramente, eu não peguei a essência. Enfim, rapaziada. É isso. Vou ficando por aqui. Um abração. Valeu, falou. Eu fui. E aí Transcrição e Legendas por Query